Bom dia, vou falar em português, mas vou falar devagar, despacio, então penso que vocês vão entender. Eu vou falar sobre um projeto nosso, do NICBR, ele é ligado ao Internet Exchange, ao IXBR, ao PTT, mas é um projeto separado, tem uma correlação, mas não são a mesma coisa, andam em paralelo, não andam juntos, que é um projeto de cachê compartilhado, de cachê compartilhado. Os slides estão em espanhol para vocês entenderem um pouco mais facilmente, já que a maioria aqui fala em espanhol. Eu vou deixar o vídeo para o final. Então, falemos um pouco sobre as CDNs. Todos conhecem, as CDNs, elas são muito importantes, são uma parte importantíssima da infraestrutura da internet hoje. Hoje os conteúdos não ficam mais em um servidor único, em algum ponto centralizado, em algum data center. Eles geralmente têm estruturas complexas, existem estruturas complexas para distribuir o conteúdo. Então, há servidores que ficam espalhados em vários data centers, alguns com estruturas interligadas a Internet Exchanges, outros dentro da rede de provedores, e há companhias especializadas nisso. Então, existem aquelas CDNs que são dos próprios provedores do conteúdo, dos próprios distribuidores de conteúdo, como o Google, o Netflix, que geram o conteúdo e têm a sua própria infraestrutura de distribuição. E existem empresas especializadas em distribuir o conteúdo de terceiros, como a Kamaia, Cloudflare e outras. E as CDNs hoje, elas melhoram a experiência do usuário, reduzem o tempo de acesso, melhoram a velocidade, melhoram a disponibilidade, ajudam na proteção contra ataques de DOS, ajudam a fazer a infraestrutura da internet funcionar, a diminuir o gasto e a necessidade de links cada vez maiores para distribuir o conteúdo. E para um provedor, para um ISP, nós vemos, para um provedor de conexão, de acesso do usuário, nós vemos que elas, as CDNs são muito importantes. Se pegarmos as principais CDNs, por exemplo, se pegarmos Google, Netflix, Facebook, lembrando que Google inclui o YouTube, isso representa de 40% a 60% da banda, da largura de banda necessária para um ISP operar, para um provedor operar. E se juntarmos algumas outras poucas redes grandes, como a Kamaia, Microsoft, Cloudflare, chegamos talvez a 70%, 80% da banda que um provedor usa para entregar o conteúdo para os seus usuários. Então, isso é muito representativo. E as CDNs hoje, elas basicamente trabalham com dois modelos, com algumas variações, mas basicamente dois modelos. Tem um modelo que a literatura especializada chama de Bring Home, que é quando a CDN monta a sua própria infraestrutura em algum local, em algum data center. Você tem alguma cidade, alguma região, onde você tem um conjunto de provedores muito grande lá, com uma atratividade, um ponto interessante para a CDN se colocar. Ela vai lá com recursos próprios, com dinheiro próprio, aluga um espaço em data center e monta um POP e oferece o conteúdo ali. Muitas vezes as CDNs, nesses POPs, elas se interligam a internet exchanges para facilitar que os diversos provedores busquem os conteúdos. Então, nesse modelo, praticamente a CDN paga todos os custos. Ela monta a infraestrutura própria e espera que os provedores cheguem, se interconectem a ela e busquem o conteúdo ali. Existe um outro modelo que a literatura especializada chama de Enter Deep, que é o das CDNs colocarem os servidores de cache dentro da infraestrutura da rede dos provedores, dos ISPs. Nesse caso, toda a infraestrutura, ou quase toda a infraestrutura, é do ISP. É o ISP que está lá fornecendo um rack, energia elétrica, ar-condicionado, segurança física, banda internet para alimentação do cache. A CDN fornece o servidor, ela fornece o hardware do cache, normalmente. E muitas vezes opera esse cache remotamente. Nesse modelo, a maior parte das despesas, principalmente, com certeza, das despesas operacionais do OPEX, fica com o ISP, com o provedor. No modelo Bring Home fica com a CDN, no modelo Enter Deep, a CDN investe no CAPEX, que é o servidor, e o ISP investe no OPEX. Bom, falando um pouquinho sobre o modelo Enter Deep, sobre um modelo em que a CDN coloca o cache dentro do provedor, dentro do ISP. Muitas vezes é controverso, às vezes o ISP acha que a CDN está levando alguma vantagem, porque usa a sua infraestrutura, mas a verdade é que o cache, normalmente, ele tem um efeito multiplicador. Então, você usa uma determinada banda internet para alimentá-lo, para ele descarregar os conteúdos, e ele consegue servir muitos usuários, então tem um efeito multiplicador de banda. Você alimenta, por exemplo, ele com 1 GB e ele fornece, sei lá, 2, 5, 10 GB na saída. Então, normalmente, é um arranjo ganha-ganha, win-win. As duas partes ganham. A CDN consegue ter uma capilaridade maior, chegar nos usuários, chegar em mais usuários, e o ISP consegue atender melhor os seus usuários e ainda ter uma redução com os custos de banda internet. O problema é que isso não serve para todos os ISPs. Se o ISP é muito pequeno, a CDN não tem interesse. O investimento que ela vai fazer no hardware, no cache, não compensa para ela colocar isso na rede daquele provedor. Então, se pede sempre uma quantidade mínima de banda com aquela CDN específica, para que se possa colocar o cache lá dentro. Então, cada CDN tem a sua regra. Se vocês procurarem o Netflix, o Google, o Facebook, cada um vai ter a sua regra diferente para isso, para o tamanho do provedor em que eles acham que compensa o investimento de colocar o cache. Isso torna inviável para muitos provedores pequenos ter essa modalidade. Então, para eles, resta aquela modalidade de chegar no internet exchange. Agora, o que nós vemos acontecer muitas vezes? Os provedores pequenos, algumas vezes eles se unem, juntam dois, três, quatro, cinco provedores pequenos e conversam com uma CDN e dizem, olha, você coloca o cache aqui na rede do provedor A e nós vamos compartilhar esse cache para o provedor B, C, D e E. E algumas CDNs topam esse modelo. Elas concordam com esse modelo. Então, o projeto OpenCDN é uma extensão disso. A gente já vai chegar lá. Então, feita essa introdução sobre as CDNs e sobre a problemática das CDNs, a problemática, o problema é que os dois modelos juntos, eles não atendem todos os provedores. não são todos os provedores que conseguem chegar nos internet exchanges onde estão as CDNs. As CDNs não estão em todos os internet exchanges e não são todos os provedores que conseguem fazer uso do modelo EnterDip, onde a CDN coloca o cache dentro da sua infraestrutura. Então, esse é um dos problemas que a gente quer endereçar com o projeto OpenCDN. Um outro problema lá específico do Brasil é a concentração de tráfego que nós vemos em São Paulo. Como o Antônio Galvão e o Julio Marge colocaram aí, nós temos 26 internet exchanges distintos no Brasil. 26 cidades com internet exchanges independentes. Só que, apesar disso, São Paulo tem 80% do tráfego agregado. Se medirmos o tráfego dos 26 e somarmos, São Paulo dá 80% disso daí. A concentração é muito grande. Por um lado, essa concentração é normal. Porque um PTT, um internet exchange, quanto mais participantes ele tem, mais participantes ele atrai. Quanto mais gente tem lá, mais interessante fica você também chegar lá. Então, a partir de um determinado limite de crescimento, você entra num ciclo de realimentação positiva e a coisa não para mais de crescer. Isso aconteceu conosco lá em São Paulo, certamente primeiro. Talvez esteja acontecendo no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em alguns outros PTTs. Fortaleza tem um potencial de começar a crescer. Então, tem alguns PTTs que estão entrando num ciclo de crescimento positivo em que tanto os CDNs quanto os provedores se sentem atraídos a se conectar ali porque já vem muita vantagem. Mas, por outro lado, o fato de você ter esse crescimento e essa concentração, de uma certa forma, inibe o crescimento dos outros locais. inibe a ideia básica de que o Internet Exchange tem que servir para prover, para facilitar a troca de tráfego local numa mesma região, numa mesma cidade ou região metropolitana. Isso é ruim, é ruim porque a complexidade, por exemplo, para nós, do PTT de São Paulo, do Internet Exchange de São Paulo, é muito grande, os custos são muito grandes, e é ruim porque a troca de tráfego local nos PTTs mais regionais acaba não acontecendo. Esse gráfico aí, ele ilustra a origem dos sistemas autônomos, dos participantes que estão no PTT de São Paulo. Vocês podem ver que existem participantes vindo de quase todo o Brasil, de praticamente todas as regiões do Brasil, talvez com exceção dos estados mais ao norte, como Amazonas, Pará. Mas existem participantes vindos de estados que estão muito, muito longe de São Paulo para se conectar no PTT de São Paulo. E, muitas vezes, eles não se conectam nos PTTs mais próximos, porque não há interesse. Eles querem justamente buscar o conteúdo das principais CDNs que estão presentes no PTT de São Paulo. Então, qual é o conceito, no final, do OpenCDN, que tenta resolver um pouco essa questão? Para começar, eu vou dizer o que o OpenCDN não é, para ficar claro, que vai ser a primeira pergunta que fariam no microfone se eu não dissesse, provavelmente. O OpenCDN não é uma CDN, não é uma nova CDN, não é. O OpenCDN, nós não estamos reinventando a roda, a ideia não é nova, nós estamos só tentando dar um formato institucional para uma ideia de compartilhar os caches que muitos provedores já vêm fazendo. Então, como eu disse antes, o que acontece, muitas vezes, em regiões mais afastadas, lá de São Paulo, no Brasil, quando você tem um provedor pequeno que não consegue, não tem as condições necessárias para o Google, ou para o Netflix, ou para a Akamai, concordarem em colocar um cache na rede dele. Muitas vezes, esse provedor conversa com os vizinhos, eles se juntam, meia dúzia de provedores, e conversam com o Google, com a Akamai, com o Netflix. Se você colocar o cache aqui, nós abrimos para os outros. Muitas vezes, isso acontece até dentro dos internet exchanges. Muitas vezes, essa abertura do cache é feita no tráfego, na troca de tráfego multilateral do internet exchange. Agora, o que a gente percebeu? Esses arranjos, algumas vezes, funcionam muito bem, por exemplo, vou dar um exemplo de um que está funcionando aparentemente muito bem, é o que a Anid, o Percival está por aí, talvez possa comentar, eles fazem algo como isso lá em João Pessoa, em Campina Grande, no PTT de Campina Grande, no Brasil. E funciona. Agora, muitas vezes, a gente já viu situações em que o provedor, que é um pouco maior desse arranjo, de cinco, seis provedores, ele continua crescendo e quando ele chega em um volume de tráfego um pouco maior do que antes, que ele já sozinho teria as condições de ter o cache em sua rede, ele dispensa os outros, dá um pé na bunda. não sei como que os tradutores vão fazer isso daí, mas, bom, dispensa completamente os outros provedores aí do arranjo e fala, agora o cache é só meu e ele serve para mim e vai ser um diferencial de concorrência para mim e vocês se virem depois. Então, a gente viu isso acontecer muitas vezes. e a gente viu, então, que o modelo funciona, mas talvez ele pudesse se beneficiar de um arranjo administrativo estrutural diferente. E surgiu a ideia do OpenCDN. Então, o que é o OpenCDN? O OpenCDN é o NIC-BR criando um sistema autônomo novo e instalando esse sistema autônomo com um suíte, com um roteador em um data center próximo a um dos internet exchanges menores que a gente tem. Então, eu vou dar o exemplo da cidade onde a gente está planejando começar, que é Salvador. Então, por exemplo, vamos lá alugar um espaço em data center em Salvador, na Bahia, instalar o equipamento do OpenCDN lá, do novo OS, vamos nos conectar ao internet exchange, ao PTT da Bahia como um participante a mais e vamos convidar as CDNs a colocar os caches dentro dessa nossa infraestrutura lá nesse data center lá na Bahia próximo ao PTT local. E vamos ter um link, um enlace para São Paulo, para poder alimentar esses caches, que vai poder, ele vai ter a conectividade direta com o PTT de São Paulo, porque algumas CDNs, elas conseguem alimentar os caches a partir do POP que já está conectado ao PTT de São Paulo. E vai ter também conectividade à internet, porque algumas CDNs, elas precisam de uma conexão à internet, elas não conseguem fazer a alimentação em cascata, o POP alimentar o cache, ela precisa de uma conexão à internet direta. Então, a ideia é que isso seja um serviço prestado por um dos participantes do PTT local, que vai ser um AS operado pelo próprio NIC-BR, e ao contrário do modelo de sustentabilidade do PTT, no PTT, o NIC-BR pega o dinheiro do registro BR, do registro de domínios, e aplica no PTT, a fundo perdido. Os participantes do internet exchange hoje não pagam pelas portas. é um modelo até que a gente está discutindo, uma revisão dele, mas para o OpenCDN nós não vamos iniciar com esse mesmo modelo, nós vamos iniciar com um modelo de custos compartilhados. Então, o NIC-BR vai operar a iniciativa, vai operar esse AS do OpenCDN, vai alugar esse data center, vai contratar esse link, e os demais provedores ou demais sistemas autônomos que estão conectados lá no PTT da Bahia, lembrando que eu estou colocando a Bahia aqui como um exemplo, Salvador como um exemplo, eles vão pagar um valor mensal para o NIC-BR com a finalidade de zerar esses custos, de que todos os custos com o data center e com o enlace, todos os custos operacionais sejam pagos. e basicamente essa ideia, a ideia do OpenCDN é muito simples, ela não é nada nova, nós estamos simplesmente tentando institucionalizar algo que já existe informalmente. Então, o CDN cria condições para que as principais CDNs estejam presentes em outras cidades do X-BR alojando os servidores em um data center e oferecendo transporte para São Paulo. Os custos então vão ser compartilhados, não vão ser absorvidos pelo NIC-BR. Esse é o conceito muito simples. Então, a gente vê isso daqui como talvez um modelo que fica entre o modelo Bring Home e o modelo Enter Deep. Claro que já existem na prática hoje variações para esses modelos, são só como que classificações didáticas que eu coloquei aqui. Mas a gente vê o OpenCDN um pouco ocupando um lugar intermediário, porque você tem uma infraestrutura compartilhada entre CDNs e ISPs, você tem um favorecimento do desenvolvimento dos Internet Exchanges e você consegue com isso ter uma melhor capilaridade. Então, você conseguiria com isso que as CDNs atingiriam ou vão atingir provedores menores. Em que status está isso? Estamos tentando tirar o projeto do papel, vamos fazer um piloto este ano ainda, já estamos atrasados, queríamos ter lançado o piloto já no começo do ano, tivemos uma série de dificuldades, mas as coisas estão se desenrolando, estão caminhando bem e devemos lançar ainda este ano a iniciativa justamente no PTT, no Internet Exchange de Salvador, na Bahia. estamos negociações avançadas com algumas CDNs, com o serviço de transporte a ser contratado, com o serviço de data center, e se tudo correr como esperamos, logo vamos ter novidades boas. Bom, é isso, eu tinha um videozinho preparado aqui, mas depois ele está no YouTube, com um resuminho disso, vocês podem assistir depois, como o tempo já está estourando, se tiver alguma pergunta. Muito obrigado, Antonio. Ele não vai ir embora tão rápido, sem perguntas. Alguma pergunta para António? Gregório, tem uma pergunta. eu tenho duas perguntas. Inicialmente, entendo que terão que calcular se é viável o OpenCDN cada X, dependendo da quantidade de potenciais ISPs pequenos, clientes por outro, a distribuição, a questão dos custos, vocês vão fazer um prorrateio conforme o consumo ou de forma igual? Nós escolhemos Salvador por essa razão, porque, por exemplo, em Salvador temos já um número de participantes considerável no Internet Exchange e temos um número de provedores de acesso e sistemas autônomos na região que ainda não estão conectados no Internet Exchange, mas tem o potencial de se conectar e então fica viável financeiramente fazer isso. Então, a gente acredita que talvez seja viável em algum momento para todos os PTTs que temos, mas temos que começar pelos médios. Então, isso obviamente é um projeto que não se aplica a São Paulo, nem a Porto Alegre, nem a Rio de Janeiro, onde já temos as CDNs lá instaladas, com POPs próprios, mas tirando estes, vamos dos maiores para os menores, criando condições para que talvez vão crescendo se tudo der certo. Sobre os custos, pensamos em fazer um compartilhamento aproximado, porque fica complicado se fizermos um rateio mês a mês, o provedor não sabe quanto vai pagar, não consegue fazer um planejamento para o mês seguinte. Então, o que pensamos? Temos já uma estimativa, fizemos já pesquisas de quantos provedores vão aderir à iniciativa. Então, uma vez que temos essa estimativa inicial, conseguimos estimar um valor mensal que vai ser aproximado para a conta zerar. E o provedor vai saber quanto vai pagar com antecedência, mês a mês. e daí fazemos por capacidade máxima de tráfego. Por exemplo, pode ter como uma porta virtual de 100 mega, uma porta virtual de 500 mega, uma de 1 giga, uma de 10 giga, com valores prefixados. E quando mais ISPs, mais ASs vão entrando para compartilhar custos, aí vamos baixando, revisando e baixando esse valor. nós não temos intenção de ter lucro ou de ter criar reservas a partir desse projeto, mas a nossa intenção realmente é que os custos fiquem zerados, que não tenhamos também que investir dinheiro do NICBR para manter isso, de forma também que os custos sejam baixos e possa valer a pena até para provedores que muitas vezes já têm o cash dentro das suas redes.